Olá, muito bom estar com você mais uma vez, seja bem-vindo. A pergunta de hoje é a seguinte, sou gay, o espiritismo me aceita? De coração para coração, com Celina Sobral. Como nós sempre dizemos, o espiritismo não recrimina nada, não aponta o dedo, não julga, porque senão não adianta sermos, estudarmos o espiritismo e queremos ser seres humanos melhores. Quem somos nós para dizer que tal ou tal coisa é melhor do que outra, tal coisa está certa, a outra está errada? Não existe isso, principalmente na religiosidade dentro do espiritismo. Se a gente pegar Kardec, também não vai dizer, olha, você não pode ser isso, você não pode. Se somos baseados no amor, no bem em relação ao outro, se não existe a promiscuidade, se existe o ver com o melhor de todos os olhos, de sentir com o coração, com um verdadeiro sentimento de pureza, de união, de auxílio e de amar, porque nós estamos aqui aprendendo a amar. O amor incondicional ainda está longe de nós. Nós geralmente dizemos, ah, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha casa, o meu carro e nada é nosso, nem nosso corpo. Imagina se as pessoas e as coisas são nossas. Tudo é um aprendizado. Então, a opção sexual do ser humano é alguma coisa do crescimento, do entendimento, do sentimento dela. O espiritismo nunca julgou, nem vai julgar. Então, que você possa ser o melhor de todos os seres humanos, que você possa ser essa mão estendida que nós esperamos que a gente seja, que o outro seja, nas situações de dificuldade, de ir precisando de um entendimento, daquele momento que a gente se sente sozinho, desamparado, que seja você, independente da sua opção sexual, aquele que se faz presente baseado no amor. E é isso que vale. É isso que nós temos que ver como está o nosso eu interior em relação aos ensinamentos de Jesus, em relação aos ensinamentos do Evangelho. De coração para coração, com Celina Sobral. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. Que você possa ver como está é um problema. Amém.